Estrela do Som, e no comando, DJ Carlinhos, o fenomenal. Estrela do Som, a poderosa, demolidora, no number one. Estrela do Som, a poderosa, demolidora, demolidora. NUMBER ONE Estrela do Som, a poderosa, a poderosa, demolidora. Estrela do Som, a poderosa, demolidora, no number one. Estrela do Som, Estrela do Som, a poderosa, a poderosa. Estrela do Som, a poderosa, a poderosa. Estrela do Som, a poderosa, demolidora. NUMBER ONE Estrela do Som, a poderosa, a poderosa. Estrela do Som, a poderosa, demolidora. Estrela do Som, a poderosa, demolidora. Estrela do Som. Tchau.